e agora é o caso do case o case também é um comando composto portanto ele também pode virar uma variável uma função olha que legal você já tem os testes os casos da seleção de opções aí todo prontinho numa função só você só faz o teste né olha aqui como eu fiz embaixo opt-t reply agora a questão aqui que eu coloquei de diferente para vocês só para o case não ficar o mesmo case lá do curso básico seria o seguinte aqui esses testes das várias opções de case dos vários casos né por isso que é case a gente pode usar listas né o meta-caracter lista que que isso aqui vai fazer ele vai ele vai entrar nessa opção se encontrar o que minúsculo exatamente aqui eu até coloquei o que esse é um padrão exatamente isso aqui antes dessa desse parênteses fechando né o que a gente coloca são padrões mas enfim e pode ser uma literal ou pode ser meta-caracter ou até como eu coloquei aqui sabe o nome disso alguém alguém sabe o nome disso classe posix exatamente são as classes posix então por que que eu coloquei o que primeiro porque como eu tô testando também se a letra né o que é uma letra então eu coloquei ele primeiro porque isso porque o primeiro que casal padrão aqui do lado né por isso que eu falei padrão rabbit né concordando com você tá então o que que acontece é eu coloquei aqui uma cerquilha ou seja eu comentei isso isso aqui tá coloridinho mas tá comentado tá gente não tá valendo porque eu quero mostrar a diferença entre o az e o alfa eu vou comentar primeiro o alfa e depois o teste o az o que que essa função faz é óbvio né a opção que casar vai executar não é verdade lembrando que tem que ter dois pontos e vírgula no final esse uai aqui é um loop infinito né porque eu coloquei esses dois pontos lembra que que é o dois pontos comando nulo ele é nulo porque ele sempre retorna sucesso mas ele não faz absolutamente nada e sim eu poderia ser o comando true tá o comando true apesar do nome lógico que confunde a cabeça de todo mundo ele não é estado lógico true ele é um comando igualzinho ao ponto dois pontos ele não faz absolutamente nada e só retorna sucesso da mesma forma que o comando false também não é estado lógico false o comando false ele não faz nada e retorna sempre erro é a ok porque que eu fiz isso aqui que a forma mais fácil de você trabalhar com maiúsculas e minúsculas independentemente você pega a variável que você está testando né e expande ela para minúsculas é o que o ponto e vírgula ponto eu desculpa o vírgula vírgula faz então tá então aqui ó vou fazer o read tá aqui que o read faz ele vai pausar o loop né esperando a entrada do usuário e aqui eu poderia limitar um caractere tudo mais como eu quero fazer uma demonstração aqui para vocês eu pedi para ele aceitar qualquer quantidade tá só não vou colocar mais de um caractere aí eu vou pegar essa opção que foi passada né a opção aqui o a função opção e vou passar para ela a o reply tá que que é o reply é a variável igualzinho lá no select né é a variável que vai ser alimentada pelo meu read se eu não tô indicando nenhuma variável para ser utilizado aqui legal então vamos executar isso e aí eu vou mostrar para vocês o grande esquema aqui ó tecle algo vou teclar a você tem teclou uma letra agora vou teclar a com acento aí já deu qualquer coisa aí eu vou teclar eu decidi bem com setinha para cima interrogação olha ali você tem com um ponto ou acento qualquer coisa vazio também vou de tio um ponto ou acento tá certo ou seja aqui ele não tá reconhecendo os caracteres acentuados ou o cedilha como letras então eu vou teclar o que para sair e eu vou modificar meu meu script porque agora em vez de mostrar o intervalo de az porque exatamente isso intervalo de az são só as letras mesmo sem acentuação nenhuma agora eu vou então tá aqui ó alfa é justamente para isso porque aqui nessa classe posix eu tenho todos os caracteres que correspondente a letras inclusive os acentuados tá então vamos lá de novo a teclar uma letra c cedilha é letra né atil é letra é enfim a maior dica evidentemente aqui é a gente poder criar uma função que já tem o case montadinho e aí a gente só faz aqui dentro do nosso loop olha só opt reply né e executa evidentemente eu tô colocando um monte de eco alguma coisa aqui né mas pode ser qualquer coisa que eu não dei o exit então essa é a ideia a gente tem a possibilidade de criar também opções de case com uma função então